O governador do Rio anunciou a demissão do secretário de Polícia Civil. Matheus Coelzer está conosco e traz todos os detalhes. Muito boa noite para você, Matheus. O que motivou essa decisão? Conta para a gente. Boa noite para você, César. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no SBT Brasil. O governador Cláudio Castro foi às redes sociais e determinou, informou essa mudança importante na reestruturação das forças de segurança pública aqui do Estado. A gente tem a informação que Marcos Amin estava à frente da Secretaria de Polícia Civil desde outubro do ano passado. Na época, a Assembleia Legislativa do Rio precisou mudar uma lei própria da corporação para que o Amin pudesse assumir o cargo, já que ele não tem tempo suficiente de carreira como delegado para ser secretário. Quem assume, então, agora o cargo é Felipe Cury, atual diretor do Departamento de Homicídios do Estado. É a quarta alteração no comando da pasta durante quatro anos do governo Castro. E essa não é a única mudança hoje. O governador acaba de anunciar também que vai substituir o comando da Defesa Civil e também o comando do Corpo de Bombeiros. Pelo quarto ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News. Notícias que você pode confiar. SBT News. Notícias que você pode confiar. Obrigado.